Pedem-nos para mover o ponto para 7 sextos na reta numérica. Temos aqui uma reta numérica e o 7 sextos deve ser representado aqui a algures. No fundo, nós queremos perceber em que ponto é que 7 sextos está representado. Então, nós temos aqui esta bola verde e nós podemos mover, isto faz parte de um dos exercícios da plataforma Can Academy, nós podemos mover esta bola verde para outro ponto. E nós queremos movê-la para o ponto onde o 7 sextos fica representado aqui nesta reta numérica. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem perceber qual é a resposta, qual é o ponto correto. Apontem para o ponto correto e depois fazemos juntos. Muito bem. Então, aqui temos o 0 e aqui temos 1 sexto. O que quer dizer que cada um destes intervalos representa 1 sexto. Então, eu acho que isto não vai ser difícil. Reparem, daqui a aqui andamos 1 sexto, depois andamos mais 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos, 7 sextos. 7 sextos é exatamente aqui. Vamos deixar aqui a bola verde. Vamos só confirmar que está tudo bem. Portanto, temos aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sextos. 7 sextos é exatamente aqui neste ponto. Vamos fazer um exercício diferente, onde vamos ver algumas técnicas diferentes de pensar este tipo de questão. Aqui perguntam-nos qual dos pontos está no 9 quartos na reta numérica. Temos aqui 3 opções e queremos escolher a resposta correta. Então, reparem, temos aqui uma bola nesta primeira reta e esta bola está no ponto 3. Além disso, nós percebemos que aqui o intervalo entre 0 e 1 está dividido em 1, 2, 3, 4. 4 partes iguais. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada um destes intervalos mede 1 quarto. Quer dizer que daqui a aqui é 1 quarto. Então, reparem, daqui a aqui é 1 quarto, depois mais 1 quarto dá 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos, aqui no 2, 9 quartos, 10, 11, 12 quartos, aqui no 3. Não, a bola aqui não está nos 9 quartos, está nos 12 quartos. Portanto, esta opção aqui não é correta. Então, vamos ver aqui a opção B. Na opção B, nós temos aqui o intervalo entre 0 e 1 dividido em uma forma diferente. Reparem que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos iguais entre 0 e 1. O que quer dizer que cada um destes intervalos é 1 sexto, mede 1 sexto. Então, daqui a aqui é 1 sexto, daqui a aqui são 2 sextos. Mas, reparem, o ponto 1, o ponto 1 é o ponto 6 sextos. Portanto, aqui já temos 6 sextos. Aqui depois temos 7 sextos. Quando andamos daqui para aqui, passamos a ter 1 sexto a mais do que 6 sextos. Passamos a ter 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos. Aqui temos 9 sextos, que não é a mesma coisa que 9 quartos. Portanto, esta opção aqui também não é a opção correta. Vamos ver então a última. No último caso, parece que está dividido da mesma forma que estava aqui em cima. Reparem, nós temos a certeza, porque observamos que o intervalo de 0 e 1 está dividido em 1, 2, 3, 4 partes iguais. Então, cada uma destas partes é 1 quarto. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 quartos. 5, 6, 7, 8 quartos. E, finalmente, 9 quartos. 9 quartos está aqui neste ponto, que é exatamente onde está a bola. Portanto, esta aqui é a opção correta. Vamos fazer mais um. Aqui perguntam-nos qual é a fração que está no ponto A na reta numérica. Aqui temos o ponto A, que é representado por esta bolinha aqui na reta numérica. E nós queremos saber que fração é que está representada aqui neste ponto. Então, reparem, o intervalo 0, 1, desta vez, está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. O que quer dizer que daqui a aqui vai 1 sexto. Então, temos 1 sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. 6 sextos é a mesma coisa que 1. 6 dividido por 6 é 1. Então, aqui temos 6 sextos. E, finalmente, quando andamos mais um destes intervalos, temos 7 sextos. Este A aqui está no ponto que representa a fração 7 sextos. Vamos colocar aqui 7 sextos. E já está.